4 formas simples de fazer a primeira venda como afiliado sem investir Opa, aqui é o Joba e uma das maiores dificuldades dos iniciantes é justamente fazer a primeira venda No começo é sempre um monte de informação, você vê um monte de vídeo, um monte de gente falando um monte de coisa diferente E você não sabe o que é que você tem que fazer A gente fica com essa overdose de informação, fica tudo complicado na nossa cabeça Mas não se preocupe, nesse vídeo daqui eu vou clarear a sua mente e te mostrar 4 formas de você fazer a sua primeira venda como afiliado E você não vai precisar nem investir Mas é o seguinte, eu preciso ser muito sincero aqui Eu organizei numa ordem das que eu menos gosto para que eu mais gosto E isso fez com que as últimas duas dicas sejam as minhas favoritas E a última, no caso, é a que eu mais gosto e a que eu mais aplico para ter resultado hoje em dia Então se você quer começar a vender como afiliado, fazer a internet trabalhar para você Já deixa o seu like, já se inscreve aqui no canal e vamos para o vídeo Eu acho que as duas primeiras formas vão ser um pouco polêmicas e vai ter gente que vai falar mal disso Mas eu já vi isso funcionando pessoalmente Então vamos lá, a primeira forma é o WhatsApp Muito recentemente um amigo meu da época de colégio me mandou mensagem falando o seguinte Eu vou colocar a imagem aqui Você pode ver aí que ele fez a primeira venda dele e que ele fala também que essa foi no boca a boca E o que ele fez foi o seguinte Ele entrou em contato com alguém que ele conhece e que tem interesse em algum determinado assunto E que vende algum curso sobre esse assunto na Hotmart, na Monetize ou na Eduz Nesse caso aqui ele utilizou a Monetize E é simples assim Se você tem algum amigo marombeiro que vai sempre para a academia Você pode de repente indicar algum curso de musculação para ele Ou se você tem algum amigo que quer perder algum peso, você pode mandar isso para ele também E você pode fazer a sua primeira venda dessa forma É claro, é óbvio que você sempre tem que prestar atenção na COP Ou seja, na forma que você vai falar com essa pessoa Para desenvolver o interesse nela, para que ela fique curiosa E também você não precisa se preocupar em ser um vendedor Porque você pode simplesmente indicar Olha só, Flano, que legal esse negócio daqui, lembrei de você Dá uma olhada aí, é muito bom Algo do tipo assim E aí a pessoa vai lá ver o vídeo de vendas E como eu sempre falo aqui, quem vende é o vídeo de vendas O produtor já fez todo esse trabalho para o afiliado Então você só precisa indicar Além de usar o WhatsApp para indicar algum curso para alguém que você conhece Você pode usar ele também como ferramenta E aí você pode combinar ele com as próximas fontes que eu vou te falar aqui Porque com essas fontes que eu vou te falar Você pode atrair clientes e levar eles para o WhatsApp Para conversar melhor com eles de uma forma mais próxima E assim conseguir vender mais A segunda forma é uma forma bem polêmica também Que são justamente os grupos no Facebook Eu preciso ser muito sincero aqui Isso é uma coisa que eu nunca fiz Eu nunca publiquei em grupos no Facebook Para fazer venda como afiliado Mas eu conheço muita gente que já teve resultado com isso Que já conseguiu fazer sim Várias vendas publicando em grupos no Facebook E é o seguinte Se tem algum grupo onde as pessoas falam sobre emagrecimento Por exemplo, você pode divulgar algum produto de emagrecimento lá O problema é que hoje em dia Muita gente está fazendo isso Então você precisa ser um pouco mais criativo Ir além desses grupos de emagrecimento Procurar onde está o público interessado nesse curso Que tipo de grupo ele frequenta E publicar nesse tipo de grupo Outra ideia muito boa também É você criar o seu próprio grupo Assim você vai ter total controle E vai ter um monte de gente lá dentro Se você precisar da forma certa Que você pode entrar em contato Para vender algum curso como afiliado Eu fiquei curioso agora Responda aqui embaixo nos comentários Sim Se você já fez a sua primeira venda E não Se você ainda não fez a sua primeira venda Responda aí para mim rapidão E agora eu vou te falar quais são as duas formas Que eu acho mais legais E que eu recomendo para você Inclusive eu quero te mostrar uma coisa Olha só que interessante Eu comecei lá atrás Como todo mundo começa Com um monte de dúvida Com um monte de dificuldade Sem saber o que eu tinha que fazer E eu fui fazendo esse trabalho Eu fui aprendendo aos poucos Fui aplicando aos poucos E todo mundo vai começar dessa forma Não tem como fugir disso Mas de pouquinho em pouquinho Você consegue ter resultados bem interessantes E eu quero te mostrar aqui Uma coisa que eu nem tinha percebido ainda Dentro da minha conta da Hotmart Você pode ver aqui dentro Lá para baixo Cadê? Aqui Que tem todas as conquistas Que eu já recebi E aí você pode ver Que tem essa daqui Que é a do Ninjazinho E eu nunca tinha percebido Eu peguei ela no ano passado E foi como afiliado Deixa eu só te mostrar O que é que significa ela Se você vier aqui Vamos achar o Ninja Olha só que legal É quando você movimenta Mais de 10 mil reais Em menos de 24 horas E eu fiz isso como afiliado Foi no ano passado Eu nem tinha percebido isso antes Isso é bem legal Mas vamos lá Quais são as últimas duas formas A terceira forma é o Instagram Deixa eu te contar uma história Olha só que legal Eu lembro que há um tempão Quando eu ainda estava morando no Brasil Eu fiz um teste bem rapidão Assim Um teste bem basicão Eu criei Eu vou até falar qual foi o nome do produto Que eu vendi Eu criei um Instagram Sobre emagrecimento Coloquei lá uma foto qualquer De uma modelo Publiquei umas 6 8 fotos no Instagram Fiz uma cópia boa Ali na descrição Do Instagram E coloquei o meu link de afiliado Depois que eu fiz isso A única coisa que eu fiz Foi eu contratei um programa Que segue as pessoas automaticamente E só Deixei lá rodando Pra minha surpresa Deu mais ou menos uns 15 dias E aí saiu a primeira venda Eu ganhei 100 reais E o produto foi o dieta de 21 dias Mas como eu disse A ideia aqui é você fazer a sua primeira venda Sem precisar investir Então ao invés de você contratar Um programa de automação do Instagram O que você pode fazer É seguir as pessoas manualmente Como assim seguir as pessoas manualmente? Eu não entendi, Job É tipo assim, se o seu assunto é emagrecimento Por exemplo E tem algum perfil muito grande Que as pessoas seguem Porque esse perfil ensina como perder peso Como fazer dieta Esse tipo de coisa O que você pode fazer é o seguinte Você pode logar no seu perfil Você cria a conta no Instagram E aí você vai nesse perfil grande E começa a seguir as pessoas Que seguem esse perfil Começa a seguir as pessoas que comentam Que curtem as fotos desse perfil Porque o que acontece é o seguinte As pessoas vão olhar Hum, quem é esse cara aqui Que acabou de me seguir? E quando elas fizerem isso Pode ser que elas acabem Seguindo você Ou melhor ainda Que elas acabem Comprando de você Porque elas vão ver lá A sua descrição Bem chamativa Com alguma coisa Gerando bastante curiosidade E fazendo ela clicar No seu link de afiliado Mas Joba Eu ainda não entendi muito bem Essa estratégia do Instagram O que é que eu posso fazer? Não tem problema Aqui no canal Tem um vídeo Onde eu explico bem mais detalhadamente E com vários exemplos Eu vou deixar o link Aqui na descrição Ah, e você pode estar pensando Mas Joba Você fez isso há um tempão Só funcionou porque foi há um tempão Sei lá Tem uns dois anos que eu fiz isso Mas não Isso funciona até hoje Tem um monte de gente Que me segue aqui no canal Que me mostra o resultado Que eles estão tendo Só utilizando o Instagram E também um outro amigo meu Fez a mesma coisa E também funcionou pra ele Então dá sim Pra você fazer a sua primeira venda E muitas outras vendas Através do Instagram Até hoje E agora meus queridos E agora Por último Mas não menos importante Vem a minha forma favorita E é o seguinte Preste muita atenção No que eu vou falar pra você Aqui agora Porque se você achou Que até agora Esse vídeo não valeu a pena Agora ele vai valer a pena Porque eu vou contar pra você A história de como foi que eu fiz Quatro mil reais Como iniciante Utilizando essa quarta estratégia Então cara, sério Se você ainda não se inscreveu no canal Por que você ainda não se inscreveu? Se inscreve aqui embaixo É de graça A quarta forma É o YouTube E eu vou explicar pra você agora Como foi que eu comecei no YouTube E não foi com esse canal aqui Nem com o meu canal anterior Nem com outro canal Antes do meu canal anterior Sei lá Faz uns cinco canais atrás Em 2016 Eu já trabalhava como afiliado Mas a maioria dos meus ganhos Vinha dos anúncios que eu fazia E outra parte Vinha dos meus blogs E minisites Eu já ganhava um dinheiro nessa época Eu ganhava mais de 10 mil reais Por mês como afiliado Mas eu me incomodava bastante Com o fato do Os anúncios não estavam performando Também Eu não estava saindo com tanto lucro assim Era um lucro muito bom Obviamente Mas eu queria ganhar mais E aí eu comecei a pesquisar mais formas De ganhar dinheiro com tráfego orgânico Ou seja Sem precisar investir dinheiro Obviamente que os sites já davam resultado Mas estava muito difícil de ranquear mais conteúdo Leva um certo tempo pra você conseguir ranquear É possível sim Dá pra fazer É muito bom Mas eu estava procurando outras formas de fazer isso De uma maneira mais fácil E olha só o que foi que eu fiz Eu lembro que na época Eu peguei um produto Que não era nem da Hotmart Nem da Monetiz Nem da Eduiz É de uma plataforma chamada C2CPA Eles existem até hoje E eles mexem muito lá com produtos físicos E com outras coisas de cadastro também É uma plataforma interessante Eu era cadastrado nessa plataforma Eu sou até hoje E aí um dia eles me mandaram um e-mail lá em 2016 Falando A gente acabou de lançar esse produto Aí o que foi que eu pensei Hum, eles acabaram de lançar esse produto Como eu posso fazer pra divulgar esse produto? E olha só o que eu fiz Eu preparei uma apresentação de slides Peguei lá um programa gratuito Pra gravar a tela do meu computador E eu comecei a gravar o vídeo Narrando assim Fui falando, narrando E gravando a tela E passando os slides E aí eu fiz um vídeo Não lembro quantos minutos tinha o vídeo Acho que devia ter uns 5, 6 minutos Falando sobre produto No caso era um vídeo de review E aí coloquei no YouTube Fiz um SEO super básico Porque na época eu nem sabia fazer isso direito Só coloquei o nome do produto lá Umas tags, uma descriçãozinha Botei meu link de afiliado E deixei Antes de falar o resultado Olha só que engraçado Uma coisa que eu lembrei Foi justamente nessa época Que eu conheci o Otávio Que é o cara que edita aqui os meus vídeos A gente trabalhava lá Nesse mesmo call work Um espaço que você aluga uma mesa pra trabalhar Ele também trabalhava nesse mesmo lugar E o Otávio é locutor E eu lembro que eu perguntei pra ele Eu não sei se ele vai lembrar disso Otávio, olha esse vídeo aqui Que eu acabei de gravar O que você acha? Tipo, o vídeo era horrível Obviamente Foi o primeiro vídeo que eu gravei Ficou muito ruim Mas eu lembro muito bem dele falando Tá bom, né? Você tá falando o tempo certo assim, né? Mas voltando pra história Eu fiz só isso mesmo Eu não divulguei em lugar nenhum Resultado Poucas semanas depois Eu já tinha ganho mais de 4 mil reais Só com esse vídeo E foi aí que eu comecei A criar um monte de conteúdo pro YouTube Claro que tudo começou aos poucos Eu tive um monte de dificuldade no começo Mas eu não usei isso como desculpa Aí eu comecei a publicar muito conteúdo Aqui no YouTube Aí eu tive esse primeiro canal que eu fiz Que tinha o review desse produto Depois eu fiz um outro canal Depois um outro, um outro Eu tava fazendo as contas aqui E esse canal aqui Foi o meu quinto canal Mas você pode estar se perguntando Jouba, eu não sei como faz vídeo no YouTube Eu nunca fiz um vídeo pra YouTube Nessa época eu também nunca tinha feito um vídeo pra YouTube E eu aprendi tudo enquanto eu tava fazendo E hoje em dia é muito simples de aprender essas coisas Inclusive tem um canal aqui no YouTube Qual é o nome daquele canal? Mesmo que um cara ensina a fazer Jouba Tem esse canal, Jouba É brincadeira Mas aqui no canal tem vídeo mostrando qual o programa que eu uso pra gravar a tela do meu computador Como fazer a thumbnail, que é a miniatura do seu vídeo Como fazer o SEO Se você quiser se gravar Tem vídeo aqui mostrando como você se grava com o celular Como perder a timidez Como fazer um roteiro Tem vídeo aqui falando tudo E tá tudo de graça aqui no canal Porque como eu sempre falo Eu quero te ajudar a começar a ter resultado E ter o mesmo resultado que eu tive Que eu tenho hoje em dia E tudo começa pequeno Você não precisa ter pressa De pouquinho em pouquinho Você chega lá Se eu conseguir te ajudar de alguma forma Eu só te peço uma coisa Só uma coisinha aqui Na verdade são três coisas Deixa seu like Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Comenta aqui embaixo Qual é a estratégia que você vai usar Pra vender como afiliado Aqui na descrição também tem um link do meu curso grátis É isso aí Eu vejo você no próximo vídeo E tchau